É a moderada que ela quer né filha da puta Pra toda estarada e pra toda essa peca, tá bom? Pra toda estarada Pra toda essa peca Pra toda estarada Então toma, tá? Então toma Vai desfrega, então vai, vai desfrega, vai Vai esfregando a boceta com força machucando a piroca do pai Vai desfrega, então vai, vai desfrega, então vai Esfregando a xereca com força machucando a piroca do pai Então senta e vai Vai machucando a piroca do pai Senta e cai, vai, cai, vai Vai machucando a piroca do pai Senta e vai, senta e vai Machucando a piroca do pai Senta e vai, senta e vai Hoje eu vou curtir o bailão do lado das nefetas Hoje é só porrada seca, piranha na tua buceta Só porrada seca, piranha na tua buceta Tô curtindo o baile do ladinho das menifetas Hoje é só porrada seca, piranha na tua buceta Só porrada seca, piranha na tua buceta É a moderada que ela quer né filha da puta Pra todas as taradas e pra todas as sapecas, tá bom? Pra todas as taradas, pra todas as sapecas Pra todas as taradas, tão toma tá? Tão toma Não precisa nem de camisa 10 Esse é o técnico do time Alex Benegão, diferenciado Pica dos pica Grabo dos brabo Vai desfrega, então vai Vai desfrega, vai Vai esfregando a buceta com força machucando a piroca do pai Vai desfrega, então vai Vai desfrega, então vai Esfregando a xerega com força machucando a piroca do pai Sente e cai, vai, vai Vai machucando a piroca do pai Sente e cai, vai, cai vai Hoje é só porrada seco a piranha na tua buceta só Só porrada seco a piranha na tua buceta